O governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, participou no município de Arroio do Padre do terceiro encontro de produtoras de leite da região de Pelotas. O evento, organizado pela EMATER, é uma atividade que congrega as famílias participantes da chamada pública do leite. O encontro contou com a presença de mais de 400 mulheres da região e destacou a participação das trabalhadoras rurais na atividade leiteira. Uma oportunidade para as mulheres marcarem presença e ouvir o que o estado tem a dizer. E hoje eu fico satisfeito, quem sabe, isso não possa ser um exemplo amanhã lá para a minha região, para as mulheres que atuam na área da produção de maçã, outras na área da produção de moranguinho, que aqui também tem. Tudo isso passa a ser muito positivo. É um testemunho e eu tenho certeza que esse encontro promovido pela EMATER e que propicia uma discussão, um debate e a convivência vai servir de exemplo e testemunho para outras comunidades, para que as mulheres especificamente estejam presentes também com a sua sensibilidade e com a sua solidariedade no projeto familiar. Muitas vezes ainda o homem parece que é quem trabalha no leite, mas realmente quem conhece a atividade leiteira, como eu conheço, na minha região é muito forte, e vendo em todo o estado, eu tenho a certeza e a convicção que quem trabalha muito mais no leite é a mulher. Então este protagonismo, essa reunião de experiências com as mulheres, aqui em Arroio do Padre, traz para a EMATER, que nem diz o próprio governador, no protagonismo. Ela traz as mulheres para ter o reconhecimento da sociedade, o reconhecimento do próprio governador desse trabalho fiel para com a família do pequeno produtor. As nossas mulheres rurais têm um protagonismo em todas as áreas, mas no leite, absolutamente, ela puxa a frente na sua propriedade. A jornada dela muitas vezes é dobrada e nós temos que reconhecer isso. E na lavoura ela trabalha igual um homem, porque a unidade familiar assim o faz. Hoje já tem-se o cuidado, inclusive, de se tirar o bloco de produtor para a mulher e para o homem junto, porque isso vai servir lá para a previdência, para a aposentadoria, vai servir para tirar, fazer a carta de aptidão. Então tudo isso, o sistema produtivo, a unidade produtiva familiar, a mulher está inserida. E certamente as chamadas realizadas na área do leite, da sustentabilidade, nós enxergamos esses resultados a curto e médio prazo. Então quando me foi perguntado em que áreas deveriam ser feitas novas chamadas públicas, eu sugeri que além de se continuar realizando chamadas públicas relativas à cadeia leiteira, que realizássemos também chamadas públicas que contemplassem os pequenos pecuaristas. Nós temos aqui uma particularidade que é a produção de ovinos, temos muitas famílias trabalhando na produção de ovinos e também bovinos em pequenas propriedades. Eu acho que existe sim uma perspectiva de se realizar novas chamadas na área pecuária, na questão do leite e também da carne. Obrigado. 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 Obrigado.